E Ele já fez tudo que podia por nós, Ele já fez tudo que podia, tudo, Ele deu a sua própria vida, tem alguma coisa a mais para Ele dar, tem gente que ainda está esperando ganhar de Deus riquezas materiais, Ele diz que quando nós, a Bíblia diz que quando nós esperamos em Deus só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens, lembra, nós precisamos orar, orar pela nossa vizinha, orar pelas lavouras que estão dentro, orar pela produção, orar por aqueles que trabalham, mas não podemos deixar de servir o nosso Deus, cada um tem uma missão, é como um, pode ver com a minha irmã, a badeja, a badeja, a badeja, a badeja, a badeja, e vamos apresentar o Senhor, a palavra de Deus diz assim, porque eu recebi do Senhor, que também nos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que eu fui caindo, tomou o pão, e tentou dar um abraço para o Cristo, porque esse é meu povo, que é partido por nós, fazer isso todas as vezes em memória de mim, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo tratamento do meu santo, fazer isso todas as vezes que bebemos em memória de mim, lembra-me? A hora que você levanta e você vê aquela última bota de sangue sair, sabe por quem? Por você, naquela última bota de sangue sair, ele está dizendo, Inácio, eu te amo, ele está falando, João, eu te amo, Rafael, eu te amo, Mãe Elisa, eu te amo, ele está falando, aos dois irmãos, ele está dizendo, eu te amo, ele está dizendo para você, eu te amo, quando você lembrar, lembra que ele está fazendo uma declaração de um homem, como é que você vai fazer? Pais, nós apresentamos ao Senhor, esse pão e este cálice, que iria nos participar agora em memória do que o teu filho do amado fez na música do meu Deus, a declaração e a doutora, tanto do Senhor, como do seu filho, porque o Senhor atravessou o mundo de uma caminhada e seu filho se voou por nós, nós não podemos esquecer disso, Pais, mantém essa chão viva em nós, Pai querido, coloque em nosso coração, nojo pelo mundo, coloque em nosso coração, repúdio pelo pecado, coloque, Pai querido, na minha mente, na minha alma, Pai querido, o propósito de negar o mundo, assim, Pai querido, como todos aqueles que te amam, para confessar, estamos somente ao Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, e apresente-nos, este pão e esse paz, agora, enquanto o João do outro, que louvou, aquele que louvou, apoiou o Senhor, os irmãos que vão tomar a ceia, perca a vista de fé, e os novos batizados, quando vão participar com a ceia, é a primeira ceia, a última ceia do ano, e a primeira ceia do ano você, e assim, sucessivamente. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo o pensamento, grande amor, amor de Deus, em seu sublime intento, é o amor de Deus, em paz, grande amor, amor amor de Deus, que enche a terra, que enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo, e a ti já vi, fez um sacrifício infinito, com valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho que enche o seu bendito, que enche o seu bendito, calcular o amor de Deus, grande amor, amor de Deus, que enche a terra, que enche o céu, grande amor, amor que abrange a todo mundo, a ti já vi, amém. 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 Grande amor, amor que abranja todo mundo e atinja a mim, foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Declare! Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu. Grande amor, amor que abranja todo mundo e atinja a mim. Amém. Oh, aleluia. Amém. 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 Pai, te agradecemos por esta noite Eu te agradeço por cada vida que vem Por cada vida que presente Sofrir com o Senhor para aquelas que não puderam vir Pai querido, me dá graça para todos aqueles que vêm e perceberam Passam a participar conosco da sede do Senhor A quem recebeu o Senhor, Senhor, Senhor Eu te agradeço pela palavra, Senhor, como todo o meu pensamento Me agradeço por cada pessoa que vem presente E peço por cada pessoa que vai passar no fim E aquelas, aqueles que o Senhor intercederam Vinda nesta noite, que estejam amençoadas Receba a bênção, a bênção, a bênção, a bênção E aquela pessoa que você vai ministrar esta vez, nesta semana Será ministrada e será ouvida, atendida pelo Senhor O Senhor te agradece a Deus O Senhor faça resplandecer o Seu gosto sobre Ti E o Senhor sobre Ti Levante o Teu rosto e te dê a paz Todos dizem aqui Quem diz amém, não pega a mão de ninguém Mas volta com o Tchau e o César também Volta na terça-feira E escuta a palavra do Senhor Semana inteira Semana inteira Semana inteira